Respondendo a três perguntas de escrito que são ela, como ser aprovado nesse cartão aqui da carteira digital Bits, elo, e qual o cartão de crédito que tem limite alto e qual o cartão de crédito de fácil aprovação. Então vamos lá na resposta, mas antes você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber no vídeo, deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário e a sua pergunta, e sempre tem link na descrição para você pedir os seus cartões de crédito, abrir as suas contas digitais, e tem inclusive link para empréstimo pessoal se você estiver precisando de dinheiro, e são empresas legais que te emprestam boa grana, mesmo você estando negativado. Então vamos lá na resposta. Primeiramente o seguinte, se você não é cliente da carteira digital Bits, baixa o aplicativo que tem link aqui na descrição, e você então cadastra, abre a sua conta, e assim que você abrir a sua conta, você vai ganhar R$15, ok? E aí o Bits vai te mandar na mesma hora o convite para você pedir o cartão de crédito, assim que você abrir, tem lá, você pedir o cartão de crédito Bits da bandeira elo, ele é sem anuidade. Bom, se você já é cliente do Bits, já usa ele há algum tempo, e quer ser aprovado nesse cartão, é o seguinte, primeiro você tem que receber um convite, se você abriu o seu aplicativo, não está lá o ícone para você clicar e pedir, é porque você ainda não recebeu esse convite. Então você aguarda que ele vai te convidar, para você então só acabar de preencher algumas coisinhas simples que vão te pedir lá, principalmente a data da fatura, do vencimento da fatura, e aí vão te perguntar mais ou outras coisinhas, e pronto, você vai dizer ok, para você então receber o seu cartão de crédito elo, sem anuidade Bits. Então está aí respondida a pergunta, você primeiramente tem que receber o convite, se você ainda não recebeu, você vai receber no decorrer dos dias, porque eles começaram agora, estou gravando hoje dia 23 de abril de 2022, tem em torno aí de 5 dias que eles começaram a emitir esses cartões, então estão emitindo aos poucos, e nesse caso basta você esperar o seu convite, ok? Bom, se você está vendo esse vídeo bem no futuro, de repente já não é mais assim, porque esses bancos mudam muito, são muito dinâmicos, de repente você já abre, vai ser muito mais rápido e mais fácil, tá? Mas aí vai depender do tempo que você está vendo esse vídeo, mas agora dia 23 de abril ainda está sendo assim, você tem que receber o convite, recebendo o convite você clica e só dá continuidade para você receber na sua casa o cartão de crédito, ele já está aprovando bastante, muito mesmo, muito mesmo, inclusive tem muito inscrito aqui no canal, ele já está dizendo que foi aprovado nesse carteiro digital BITS, ok? Bom, a segunda pergunta é o seguinte, qual os cartões de crédito que tem um limite alto? Bom, o cartão de crédito que tem um limite alto são aqueles cartões geralmente de bancos tradicionais ou de bancos digitais, dificilmente a Fintech dá limite alto no cartão, porque dificilmente dá, mas é difícil, e vai depender do seu perfil, qual é o seu perfil, onde é que vão ver o seu perfil? E vão ver no Serasa, no Boa Vista, no SPC e o histórico SCR lá do Banco Central e a tua renda, então eles vão dar uma escaneada no mercado sobre o teu perfil, para então te enviar um cartão com limite alto, sendo eles de todas as variantes que existem no mercado, que tem gente que já é logo de cara aprovada no Infinity ou no Black, ok? O Infinity é Visa e o Black é Mastercard, mas é como já disse, depende do perfil de cada pessoa, e do banco, se o banco tem grana, e geralmente são bancos tradicionais e bancos digitais que dão esses limites altos, ok? Banco tradicional, todo mundo já sabe que é o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Safra, esses bancos que é que tem agências, são os bancos tradicionais, e os bancos digitais que é Banco Inter, CC de Bank, Deicoval e outros bancos digitais, Moldo Mais, que pode dar um limite legal aí, ok? Bom, então já está respondida a segunda pergunta. A terceira pergunta, qual o cartão mais fácil de ser aprovado? Esse cartão de ser mais fácil de aprovação, primeiramente também vai depender do seu perfil, do seu perfil financeiro, do seu escolar no Serasa, Boa Vista, SPC, e do seu histórico ESR, e geralmente os cartões de mais fácil aprovação, são os cartões que tem anuidade, e os cartões de entrada, sendo eles o Bahamas, da Bandeira Elo, sendo eles o DM Card, esses cartões de entrada são mais fáceis de aprovação, tenda da Bandeira Elo, esses cartões são bem mais fáceis, porque eles têm anuidade, ok? E os cartões de loja, mesmo que seja bandeirado ou não, eles são mais fáceis de aprovação, sim, porque eles têm lá uns parâmetros para aprovar, porque eles supõem que o cliente vai fazer compra na loja deles, então são cartões de mais fácil aprovação, tá bom? Então está respondida aí, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e boa sorte para todos vocês! Tchau!